Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mais um bigode do Bruno Logo cedo Esse foi o bigode, hein? Não, mas a minha afundou antes Ah, só afundou antes, mas a fisgada não tá em dia, né? Não tá Vou sair pescando o Paulinho Chicote curto Acho que é um pacu Tá bom É um pacu Ele pegou o pacu Tem quatro no lago, é mais difícil que pegar de trinta Statisticamente é mais difícil que pegar de trinta Olha lá Esse pacu é maior que o... É maior que o tamba Belo o pacu, hein? Esse pacu aí tá uma metela pra caramba Olha Quieto Aí me sujou Bom, todo mundo já viu aí, né? Pacu aí vai pro Thiago Parabéns, Thiago Um abraço pro Thiago Só tem tamba no lago, rapaziada Pode vir Chegou agora Finalmente E afundou muitas vezes já Só consegui acertar agora, Thiago Foi, Rara Errou Achamos o canto Contra o vento a gente tá Provavelmente comendo a favor do vento aqui Chegando aí Aí, ó O negócio ficou doido, hein? Um aqui Um aqui Lucas acabou de perder Joga lá, joga lá pra gente pela triplezão Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ó Ó Invernão, né? Menos 7 graus hoje E a gente engata peixe, ó É difícil pegar grande? É difícil Mas Dá pra esticar a linha, né? Tem muito peixe grande aqui no sol Às vezes sai um Tô com os mais largos do Brasil Nossa, meu, tá tomando orgulho, hein? Que isso, manhã não Ih, bora Tá batendo lá na corda Você tá chegando já? Tá Reboca, né? Eu tô na esportiva hoje Linha 0,37 do chicote, meu Tem que dar bem mais ação, né? É, tu vai falar que não É Botei linha 0,37 no chicote Coloquei um anzolzinho minúsculo Só um pedacinho de goiabada Tô tendo muita ação, mas E eu tô na 0,60 com o Paco 7x0 Mesma coisa Também, gente Olha, rapaziada Vou mostrar o scan pra vocês Snap Tô usando a tamba A gente não tá nem servando Tô só arremessando Viradorzinho Um chicote gigantesco A deana nem tá tão grande Ó, põe a guia Uma, duas braçadas pra baixo Olha o tamanho do anzol Só um tequinho de goiabada Deixa eu apontar pra fora Assim, pra jogar Mais um peixe aqui, ó No salpescarias Sisteminha, desce muito, hein? Não ganha a guiaabada Sei lá, mas hoje acho que não chega nem nos 15 graus aqui Muito frio Muito peixe Esse aqui já cresceu, né? Já sai um pouquinho da medinha ali As crianças Ó Bonitinho já, hein? Vai, anda pra vida Mais um Deu uma paradeira lá no canto agora Ajeulei um pininho 30 gramas de amarrão aqui no aderador ali Tava conversando com o Rara De repente a gente tinha um rebojão lá no meio do lago Ele falou Tá subindo na ceba? Aí a gente viu minha vara embodocada No suporte Acho que a prisão tava solta Vamos ver aqui Aí, ó Chegando o peixe Brigou bem esse, hein? Olha o pininho O meu que subiu na linha Vou reutilizar Fiz uma poitinha pequenininha Filma que para Dois passaram agora, vinte e quatro Vai ter até poitinha Tá bom pro inverno, né? Gordo? Soltar ele lá Cama? Tá difícil hoje Mais um limãozinho Sessenta e oito afundadas depois Já acertei a fisgada É mesmo Mas só a sua afunda agora A partir de É, posicionamento, né? A baseada A gente pegou peixe pra caramba Lá no outro lado De manhã Agora são as quatro e meia Cinco horas da tarde Estamos filmando todos os peixes de hoje, tá? A gente não tá selecionando não Tudo que fiz é que a gente já pega o celular Tá difícil Às vezes não dá tempo Também eu fui ver a previsão Dez graus hoje Fez O dia inteiro De manhã devia estar a oito Ó Vintou Ou dezenove? Vinte ou dezenove, Rara? Vinte ou dezenove Tá gordinho, mano Subiu a média um pouquinho Depois de quatro horas sem pegar Aí, ó Só insistir Olha só Com essa cara aqui De vontade A gente vai encerrar o programa Porque o peixe não teve Na verdade Eu engatei um pra encerrar o programa Mas o Rara me deu relo Ó Dez graus Agora tá cinco A neblina tá descendo A gente vai ter que ir embora Senão Congela o dedo Pegando a EVA escapou Mentiroso A gente tentou, hein Fazer umas cevinhas hoje ainda De noia Comeu nada Tá me encerrando o programa Pessoal Pescaria São Bernardo Aqui a pescaria É só agendando, né Tem que chamar o Thiago Depois eu vou mandar o Telefone do Thiago Aí, ó Aqui embaixo aqui O Cleber Tipo É só agendando, né Tá me encerrando, né Well, né Depois eu gebruze Que tudo entre Qual Actually Tod Tipo Todo Popo